É o item 22, processo 48.500, 61, 91, 2013, 31. Análise de mérito da solicitação de providência cautelar interposta pela companhia energética Vale do São Simão, cujo objeto é a suspensão de qualquer procedimento de liquidação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e de aplicação de penalidade nos termos da cláusula 5.5 e 14 do contrato de energia de reserva, número 20 de 2008. O diretor relator, doutor José Juroso, informa o que há pedido de sustentação oral. A companhia energética Vale do São Simão sagrou-se vencedora do primeiro leilão de energia de reserva realizada em 2008, tendo negociado energia proveniente da UTE Vale do São Simão para início de suprimento de 2010. Nos termos da portaria MME 92, a conexão da UTE Vale do São Simão dá-se-ia na subestação Iturama, de responsabilidade da CEMIG e distribuição, por intermédio de uma linha de transmissão de 138 KV. Tretanto, tal conexão foi alterada para a subestação São Simão, mantendo o mesmo nível de tensão do sistema necessário ao esclamamento de energia produzida pela usina. Em que, pese a alteração do ponto de conexão regularizada pela ANEL, atender às condições da distribuidora acessada e ter amparo dos contratos de uso de conexão celebrado em 2009, o agente de geração nos termos da carta, sem número de 10 de 2003, declarou que o acesso da UTE Vale do São Simão ao sistema de distribuição da CEMIG envolveria um arranjo provisório em 69 KV até 1º de julho de 2013, data em que o circuito de 138 deveria estar disponível para permitir o transporte de energia proveniente da usina. Segundo o agente de geração, a CEMIG, além de não ter disponibilizado o sistema de 138 KV na data pactuada, teria imposto restrições ao despacho da UTE Vale do São Simão. Tal restrição de despacho teria, conforme apontado pelo agente de vendedor, impossibilitado o cumprimento da obrigação de entrega de energia no montante contratado. Diante desse contexto, a Vale do São Simão, sob a alegação de que a insuficiência de geração verificada decorre das decisões arbitrárias e impositivas da CEMIG, requereu, primeiro, o reconhecimento excludente de responsabilidade, segundo, a não aplicação do contador J, que trata da cláusula de ressarcimento do CER, atrelada à UTE Vale do São Simão, e, por fim, o afastamento da obrigação de ressarcimento a partir da data prevista para distribuidores disponibilizarem o sistema de 138 KV. Em razão da demora do pleito acima mencionado, a Vale do São Simão apresentou, por meio de carta, o pedido de providência cautelar, tendo em vista que a empresa foi submetida no âmbito da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva ao pagamento de cerca de R$ 9 milhões por causa da insuficiência de entrega de energia. Em 8.04.14, a São Simão informou que a CCA instaurou o processo de desligamento em virtude do não pagamento dos valores referentes ao ressarcimento associado à insuficiência e entrega no âmbito do CER. Por esse motivo, o agente de geração resaltou a relevância no julgamento do pedido da providência cautelar. Na 12ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 15.04, e escolegiado nos termos do despacho 1218, decidiu 1º, deferir a solicitação de providência cautelar interposta pela Vale São Simão e 2º, estabelecer o prazo de 15 dias para a CEMIG de apresentar suas considerações acerca das questões afetas da conexão da UTE-Vale São Simão ao sistema de distribuição. Em atendimento ao despacho 1218, a CEMIG, por meio de carta, das cartas 327-A, de 13 de maio de 14 e 344, de 23 de maio de 14 e ofereceu elementos para o julgamento do caso. Mediante a nota técnica 51, de 29 de maio, a CEMIG analisou o assunto e recomendou conceder parcial aprovimento ao pedido de reconhecimento de excludência de responsabilidade relativa à insuficiência de entrega de energia no ano de 2013, dada a constatação de que uma parcela dessa insuficiência da geração e está relacionada às restrições de transmissão. É o relatório. A sustentação real será feita pelo doutor Rafael Janix, representante da companhia Vale São Simão. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, procurador-geral. Bom dia, secretário. Bom dia, senhores e senhoras presentes. Bem delineado, bem exposado pelo diretor-relator, os fatos cronológicos desse processo, um julgamento. A companhia energética Vale São Simão, ela sagrou realmente a vencedora do Lilão 01, de 2008, combustível de bagaço de cana-de-açúcar, e autorizada pela outorga de exploração pela Portaria do Ministério de Minas e Energia, 92 de 2009. Tem 55 megawatts de capacidade instalada e iniciou a sua operação em 10 de outubro de 2010. Aqui, o processo em questão trata de pedido de excludente de responsabilidade. Protocolado pela companhia energética Vale São Simão, ainda em outubro de 2013. A discussão aqui é o ano de 2013. Por que foi protocolado, inclusive antes do final do ano? A companhia energética Vale do São Simão já tinha conhecimento de que não conseguiria entregar toda a energia contratada em seu contrato de energia de reserva celebrada, em razão do leilão 01, de 2008, em razão das restrições que estavam sendo impostas desde o início do ano, pela CEMIG, distribuidora, e pela falta de conclusão da sua obrigação de reforços e ampliações, que deveria ter sido finalizada em 1º de junho de 2013, como bem relatado pelo Diretor Relatório em seu relatório. Essas restrições impostas pela CEMIG foram muito bem delineadas e comprovadas nos autos do processo, não só pelos contratos celebrados entre as partes, mas como os atos ali subsequentes, os estudos anexados nos acordos operativos, nos acordos operativos, que foi celebrado dentro do CURG e do CCD. Então, realmente, ficou muito bem embasado a obrigação da CEMIG. É um fato realmente indiscutível a obrigação da CEMIG da ampliação e reforço, finalizada até 1º de junho de 2013, para que o escoamento de energia se desse em uma linha de transmissão de 138. A Companhia Vale do São Simão, já requerendo uma antecipação provisória de escoamento de energia, aceitou a condição de escoar a energia 69 KV. O que foi realizado no decorrer do ano, com todas as limitações impostas e restrições impostas para aquela CEMIG. O pedido de excludente não de responsabilidade foi analisado com todas essas documentações e, em razão de toda a imposição da receita, na verdade, retenção da receita que foi realizada no ano de 2014, pela não entrega de energia de 2013, uma consequência natural realizada pela CCE, além da imposição de pagamento num valor de mais quase R$ 8.745.000,00, por parte da Companhia Vale do São Simão, ela propôs uma medida cautelar ainda nesse ano, como bem trazido para os senhores diretores, que foi deferida por esse colegiado aqui, para suspender todos os efeitos negativos até o julgamento de mérito que ora acontece. Aqui vale trazer que a CEMIG Distribuição, muito bem, foi chamada ao processo para apresentar suas razões e as documentações de seu interesse. O que foi realmente feito em mais de 100 páginas colacionadas nesse processo. Nessa questão, a Superintendência de Estudos de Mercado foi chamada para se manifestar sobre os documentos colacionados pela Companhia Vale do São Simão, além dos colacionados pela CEMIG. E concluiu que os fatos apresentados pela Companhia Vale do São Simão são corretos e verdadeiros e que a CEMIG Distribuição não cumpriu sua obrigação contratual regulatória de ampliação e reforços até a data prevista de 1º de junho. Concluindo essas ampliações e reforços apenas em fevereiro deste ano. Isso e as restrições impostas por aquela CEMIG Distribuição comprovadas por e-mails, comprovadas por cartas trocadas entre as partes impuseram o escoamento de energia limitado pela Companhia Vale do São Simão e pela não entrega total contratada. O pedido de excludente se perfaz realmente nessa questão. Essa nota técnica 51 de 2014, de 29 agora de maio de 2014, elaborada pelas Superintendências de Estudos de Mercado em questão, ela traz o raciocínio de que o escoamento não se realizou no seu contexto geral, ainda que tenha as restrições, ainda que ela tenha aceitado o fato de que a CEMIG Distribuição não cumpriu sua obrigação, mesmo com as restrições, ela entendeu que a Companhia Vale do São Simão não escoou a energia no seu completude com as restrições impostas. Dentro daquelas restrições impostas. Aqui vale ressaltar que a Companhia Vale do São Simão tem documentos comprobatórios de que gerou o que poderia ser gerado, escoou o que poderia ser gerado, inclusive tendo que vender o bagaço de cana-de-açúcar. Temos documentos de venda de bagaço de cana-de-açúcar porque a energia escoada não era suficiente por causa das restrições. Ainda que as restrições pareçam muito lógicas, no 14, 6, tiveram no decorrer suspensões realizadas pela CEMIG Distribuição em razão de argumentos por ela colocados de oscilações de perturbações de energia no seu sistema. Então, ocorreram restrições pontuais e meios restringindo e suspensões pontuais acontecidas nessa distribuição. Então, ficou caracterizada a excludente responsabilidade por fato de terceiro, no caso a CEMIG Distribuição, no que diz respeito à não entrega total de energia de reserva da Companhia Vale do São Simão, o que pede deferimento do pleito agora em questão. Obrigado. Procuradoria. O que trata-se aqui de análise de excludente, que já foi examinada em sede cautelar por essa diretoria e agora faz análise de mérito. essencialmente, a discussão é quanto a excludente de responsabilidade e afastamento da cláusula 14 do contrato de energia de reserva 20 de 2008. A questão aqui é predominantemente técnica e foi analisada pela CEM, um conjunto de informações que, no que concerne a análise jurídica, chega à conclusão que, de fato, seria aplicável aqui a cláusula do contrato de energia de reserva, que afasta a responsabilidade por atraso na linha de transmissão ou na linha de distribuição. Por essa razão, a procuradoria entende que a matéria está adequadamente instruída e endereçada aqui para a decisão por parte da diretoria colegiada. Trata-se do exame de pedido excludente de responsabilidade formulado pela Vale de São Simão, pedido esse que representa, na prática, o afastamento da obrigação de pagamento de valores associados ao ressarcimento por entrega de energia em montante inferior à energia contratada no ano 2013. Em virtude do primeiro leilão de energia de reserva, a Vale de São Simão comprometeu-se a entregar energia elétrica oriunda da UTE à Vale de São Simão a partir de 2010. Nos primeiros três anos do período de suprimento, a geração da UTE à Vale de São Simão foi compatível com as obrigações de entrega de energia. Todavia, no quarto ano contratual, em 2013, a energia produzida pela usina que foi alocada ao CERF foi inferior ao montante contratado. Para o ano 2013, o compromisso contratual da Vale de São Simão era de 12 MW médio, aproximadamente 105.120 MW hora. Porém, a entrega efetiva foi de 6.83 MW médio, ou seja, 59.857.4 MW hora. Logo, nos termos da cláusula 14, do CERF atrelado à UTE à Vale de São Simão, era devido ao ressarcimento pela entrega de energia em montante inferior à energia contratada, ou seja, uma insuficiência de aproximadamente 45.000 MW hora. Com o amparo no CERF e no fato de que a CERF, nos termos do despacho 374, determinou à CCE atribuir valor zero à quantidade anual de energia da UTE à Vale de São Simão não gerada involuntariamente, a Câmara apurou o valor de ressarcimento com base na insuficiência de entrega de energia no montante de 45.262,6 MW hora, sendo que esse montante valorado, conforme estabelecido no despacho 4.266 de 2013, ou seja, após a adoção da referência de preço decorrente do processo de informização das penalidades previstas no contrato de energia de reserva. Assim, a CCE processou a penalidade que chegou a um valor de pouco mais de R$ 10 milhões, pelo fato de que a receita fixa mensal do CERF era de pouco mais de R$ 1,7 milhões, e o resultado do líquido foi um débito de aproximadamente R$ 8,7 milhões. Tal débito, lançado na liquidação financeira, realizado no mês de março de 2014, não foi paga pelo agente de geração, o que sejou a instalação de processo de desligamento no âmbito da Câmara. A alegação trazida pela Vale São Simão nos autos é que a insuficiência de geração da UTA Vale São Simão no quarto ano do suprimento do CERF decorre exclusivamente de restrições de despacho imposto pela CEMIGD. E dois, que haveria amparo no contrato para afastar as obrigações de entrega de energia nos casos de atraso de disponibilização das instalações de transmissão necessária ao escoamento da energia produzida pelo CERF. No que se refere à previsão contratual, super citado, observa que o entendimento da Vale São Simão é no sentido que o fato de a CEMIGD não ter disponibilizado o CERF 138 KV em junho de 2013, conforme estabelecido nos contratos de uso de conexão de celebrado, permite enquadrar, e esse caso, no disposto da cláusula 5.9 do CERF abaixo de descrito. Aí deixamos grifado que o atraso da entrada de operação nas instalações de distribuição e transmissão necessário para o escoamento de energia produzido pela usina, desde que verificado pela ANEL, não exime a CCA das obrigações previstas da cláusula 7, isentando o vendedor das penalidades estabelecidas na cláusula 14. De fato, a cláusula 14 do CERF associada ao TEMIGD São Simão abarca os casos de atraso de instalações no âmbito da distribuição. E nesse atraso deve ser identificado, observando os prazos estabelecidos nos contratos firmados entre o agente acessante e o agente acessado, pois a contratação de uso e de conexão no âmbito da distribuição diz a respeito a relação bilateral cujos termos estão livremente pactuados. De acordo com o terceiro termo aditivo do contrato de conexão do sistema de distribuição firmado entre a Vale do São Simão e a CMGD, o ponto de conexão e o sistema de distribuição referente à Vale do São Simão deveria ser dimensionado nos prazos e no volume apresentado na tabela 1. Então, aqui na tabela tem o início da contratação, quanto seria para cada posto tarifário naquele período, e vocês observariam que 1º de julho seria a totalidade, nos pontos tarifários, já com a entrada em 138. Conforme afirmado pela Próvice SamigD, a conexão em 138 ficou disponível em 28 de 2 de 14, ou seja, após a data 1º de julho de 13, estabelecida em contrato. Portanto, verifique-se a ocorrência de atraso de disponibilização das instalações no âmbito da distribuição necessária ou escoamento da energia produzida ao Téval do São Simão. O fato de o acordo operacional celebrado entre as partes conferir respaldo para a redução ou mesmo a suspensão da geração da UTEval do São Simão na hipótese de ocorrência de perturbações não descaracteriza o atraso da desimposição dos ativos de distribuição. Além disso, é razoável inferir que a ampliação da capacidade de conexão e com a alteração do nível de tensão, as perturbações provocadas pela geração dessa usina, caso ocorresse, não teriam a mesma frequência observada no período em que a usina operou no sistema D69KV, e, portanto, a usina não seria submetida a severas restrições de despacho. Conforme apurado pela SEM, a capacidade de conexão autorizada pela CMGD ao longo do 1º semestre de 13 ficou aderente ao montão de uso do contrato, 25 MW. Entretanto, no 2º semestre de 13, quando a distribuidora deveria disponibilizar o sistema de 38 e o montão de uso de 50 MW, foram impostas restrições ao despacho da Vale do São Simão, que resultaram no limite de 14 MW no período de julho a setembro e 9 MW nos meses de outubro a dezembro. De modo a permitir uma visão mais ampla do impacto das restrições do despacho de geração e consequente do cumprimento do SER, o gráfico 1 apresenta o comparativo entre a capacidade de conexão permitida pela CEMIG, a disponibilidade média mensal de energia declarada pela Vale do São Simão no leilão e a geração efetiva da usina. Então, aí nós temos um gráfico que dá uma boa visão de como se daria essa geração. E para honrar a obrigação da entrega de 12 MW médio, a Vale do São Simão declarou para fim de habilitação técnico junto à EPI que teria uma geração no período de maio a novembro de 13, ou seja, o período de sábado, no montão de aproximadamente 21 MW médio, de modo que a média anual seria de 12 MW médio. Depende-se do gráfico 1 que a UTR e o Vale do São Simão teve uma pequena geração nos meses de abril e dezembro de 13, geração essa, não prevista na declaração feita a EPI. No entanto, nos meses de maio a junho, a geração da usina foi inferior à disponibilidade declarada, que por sua vez é inferior ao limite da transmissão imposto pela CEMIGD. No mês de julho, a restrição de despacho impediram a geração da usina no patamar da disponibilidade declarada, porém a geração verificada ficou abaixo do limite da transmissão. Por fim, no período de agosto a novembro, percebe-se que a restrição de despacho limitará de fato a geração da usina. Comparando a geração da UTR de São Simão nos anos 2 e 13, é possível observar que nos três primeiros meses de safra, a geração de 13 foi 56% da efetiva de 12, mesmo com a manutenção da capacidade de esclamamento de 25 MW médio, MW, na tensão nominal de 69 KV. Em outras palavras, a geração no início de 13 já estava aquém do esperado, mesmo sem restrição de despacho, conforme o gráfico 2 que ilustra é essa situação. Nós temos esse segundo gráfico aí que faz uma comparação dos dois anos da energia acumulada. Da análise promovida pela SEM e que está refletida nesse voto, conclui-se que as restrições de despacho imposto pela CMGD, que decorrem do atraso em implantação do sistema de 138, que é objeto de contratação da Vale de São Simão a partir de julho de 13, impactaram a geração da usina. Entretanto, chega-se também à conclusão de que apenas uma parte da insuficiência de entrega de energia está relacionada às restrições de transmissão, dado que em alguns momentos de 13, a geração da usina ficou abaixo do limite de imposto pela distribuidora. Logo, surge a necessidade de encontrar uma forma de estimar qual seria a geração máxima da Vale de São Simão à luz das restrições de despacho. E os critérios para alcançar essa estimativa estão apresentados na nota técnica da 100. Segundo a área técnica, a geração estimada deve ter resultado a combinação de dois fatores. A disponibilidade média mensal declarada pela Vale de São Simão no âmbito da EPE e o histórico de geração da usina. A adoção das premissas acima elencadas permite chegar a valores mostrados no gráfico. Aí nós temos o gráfico que a gente fazia nessa simulação, qual seria. E cumpre destacar que a estimativa de geração no mês de dezembro de 13, embora a Vale de São Simão não tenha declarado disponibilidade de geração para esse mês, mostra razoável em razão pelo histórico da usina apontar geração de energia no último mês do ano. Em dezembro de 10, a Vale de São Simão gerou 17 megawatts média. Em dezembro de 12, foram gerados 10,4 megawatts média. Reforce também que essa tese, o fato da exploração da disponibilidade dos meses anteriores parcial, o que levaria a sobras de bagagem de cano para gerar energia no mês de dezembro. De posse dos valores advindos da estimativa de geração máxima da Utero e Vale de São Simão para o ano de 13, geração que seria possível de ser obtida com as restrições de despacho imposto pela CEMIGD. Percebe-se que a entrega de energia para o SER poderia ter alcançado um montante de aproximadamente 87.379 megawatts hora, montante esse inferior ao que seria necessário cumprir integralmente o contrato de 105 mil. Portanto, é devido atribuir um montante de 17.741 megawatts hora como uma quantidade de energia que não foi entregue pela Vale de São Simão, em razão do atraso na entrega da operação comercial das instalações no âmbito da distribuição. E sobre esse montante não entregue, a subclausia 5.9 do SER estabelece que não cabe ressarcimento. Pelo fato da insuficiência de entrega de energia foi de 45.262 megawatts hora e a desconsideração do montante de 17.741 megawatts hora mantém a obrigação da Vale de São Simão de promover o ressarcimento correspondente ao montante de 27.521 megawatts hora. De acordo a senha, o ressarcimento corresponde ao montante de 27.521 megawatts hora que alcançaria o valor aproximadamente de 6.400.000 reais. Valor esse que não chega a representar quatro meses da receita fixa. Com a superação da discussão a respeito do montante de energia sobre a qual insere o ressarcimento do estabelecimento da causa da 14. Do SER atrelado ao TE Vale de São Simão, cabe determinar à CE a reapuração dos valores referentes à penalidade por entrega de energia, no montante inferior à energia contratada. Dois, o lançamento da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a ser realizada em julho de 14. Do débito remanescente do ressarcimento a ser promovido pela Vale de São Simão. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho conforme no Tanex para, primeiro, conceder parcial provimento ao pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade formulada pela Vale de São Simão, a modo de reduzir em 17.741 megawatts hora a insuficiência de entrega de energia da UTE Vale de São Simão no âmbito do contrato de energia de reserva para o ano de 13. Dois, determinar a CCE a reapuração dos valores referentes à penalidade por entrega de energia em montante inferior à energia contratada. Nos termos dos itens, primeiro, E2B, o lançamento da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a ser realizada em julho de 14. Do débito remanescente do ressarcimento do agente responsável pela UTE Vale de São Simão. É o voto. Em discussão, Bem aqui, o jurado do setembro, então, seu voto conclui na direção de que, de fato, em parte, essa não entrega se deveu ao fato da CEMIG não ter disponibilidade disponibilizado o sistema de 138 para escolher a energia gerada, portanto, não todo o pleito, porque uma boa parte, aliás, a maior parte, mesmo que tivesse sistema, ela não gerou o suficiente para honrar o seu compromisso. E mesmo com esse sistema que estava lá, em alguns meses, ela poderia ter gerado mais e não gerou. Então, não teve a restrição. Então, de fato, teve, em parte, uma restrição provocada pela CEMIG que, de alguma maneira, justifica a não aplicação da penalidade. da integral, né? E agora, e a CEMIG que deu causa a isso? Na verdade, é um problema que nós não temos como imputar a ela, vamos por uma penalidade maior, vamos por uma penalidade de multa a ela, porque é um contrato bilateral. Sim, mas nós não podemos fiscalizar, né? Podemos fiscalizar, nós não temos previsão, vamos por, nesse contrato, nós não temos, mas podemos pedir a fiscalização a respeito disso. e isso não tem problema. É, eu entendo, porque é um contrato bilateral, é um contrato, em alguma medida, regulado, porque ele traz consequências para o usuário, para o comprador de energia, como nós estamos dizendo aqui, estamos excluindo a responsabilidade do agente de geração, porque restou demonstrado que quem deu causa, pelo menos em parte, foi, de fato, a distribuidora, não é isso? Tem a dúvida. É, na verdade, na minha maneira de ver, esse assunto está longe de estar resolvido, não é só a conexão na distribuição, na transmissão também. Mesma coisa. Eu acho que isso é uma, é uma encomenda que nós devemos fazer para nossas áreas de regulação, para revisitar esse tema, precisa avançar, na minha maneira de ver, esse é um ponto que, em grande medida, a geradora, de fato, fica muito dependente, eu diria, quase que da boa vontade do agente de transmissão ou distribuição, que não pode ser, isso é uma questão que tem consequências relevantes, ou para o agente de geração, ou para o consumidor que comprou energia, e isso não pode ser indiferente para o dono da instalação de transmissão e distribuição. Então, eu acho que, ao que avançar na regulação, então, a minha sugestão é que a gente faça essa encomenda num prazo curto, que a área faça uma reflexão e traga para uma discussão com a diretoria, e a outra questão é essa, mesmo com o regulamento e com as regras atuais, eu acho que o agente que deu causa a isso, porque ele assinou um contrato, ele assumiu o compromisso, tudo foi planejado. Embora é um contrato bilateral, mas ele deu o cabo. Mas é um contrato regulado. Mas deve ter o custo assinado, tem o custo E no custo tem prazo estabelecido e obrigação. Exato. Então, eu acho que aqui tem que realmente haver por parte da nossa área de fiscalização uma fiscalização pontual e rigorosa. Eu vou fazer uma menção aqui, eu vou fazer uma correção no voto, fazer essa determinação à área. Agora, Romil, eu compartilho a sua preocupação e interessante que no dia de hoje nós vamos enfrentar os dois casos que o senhor citou. Primeiro, o doutor Juroza traz um exemplo da geração e logo mais aqui na pauta, seguindo a pauta, eu trarei um caso onde o afetado é o consumidor. Então, nós temos dois casos onde os dois agentes têm problemas de conexão à rede, no caso de transmissão e distribuição devido a impasses aí com transmissora e distribuidora. Esse é um assunto que, de fato, a agência precisa acompanhar mais de perto a dificuldade que esses agentes estão tendo na conexão. Não sei, até como o resultado desse grupo de trabalho até verificar as obrigações que constam do custo, que é um contrato regulado, para que evite esse tipo de problema. Aliás, isso daqui, por vir indireto, o consumidor também está sendo penalizado. De certa forma, com certeza. Mas eu gostaria, antes de encerrar minhas palavras, agradecer aí o trabalho da Senna, principalmente do Igor, que fez um trabalho muito bom nessa nota técnica, que foi uma nota técnica muito robusta, muito bem explanada. Eu acho que isso é importante e deve ser mencionado pela diretoria. Eu queria só um esclarecimento aqui, talvez um reforço no dispositivo. Qual esse? Porque no item 34, está muito claro, quer dizer, o valor de 45, desconsiderar o montante de 17, e manter a obrigação da Senna Simão e promover o esclarecimento com a exponente a 27. Talvez fosse o caso de um dispositivo ficar mais claro, porque... Ah! Quando ele condiz... Tá, que eu, na verdade, só estou reduzindo os 17, né? Exatamente. Tá, entendi. Você refletir praticamente, esse, o 34, lá no... Exatamente. É revédo de 17, mas o que... Na realidade, fazer uma adenda aqui à observação do Revio Jurosa, a título de sugestão no item 12 do dispositivo, então, a parte que é devida pelo gerador seria os 27.521. Colocar que deve ser calculado em função de 27.000 megawatts, e aí vem o meu adendo, que esse é um contrato de 2008. Então, se eu não me engano, a cláusula 14 dele ainda faz a previsão de 25%, não é isso? Se eu não me engano, sim. Então, a gente reforçar no dispositivo que esse cálculo deve ser feito observando a uniformização da cláusula 14 do contrato de energia de reserva, o número do contrato para a gente, aprovada nos autos 48.500.000.23.22, para aquele julgamento que fizemos em dezembro, onde uniformizamos as cláusulas 14 dos dois leilões iniciais com os dos demais leilões. Não, exato. Ficaram todos iguais, né? Para ficar claro, o montante a ser quantificado e a forma de ser quantificado. Tá, eu vou fazer essa observação. Jurosa, então, se vocês concordarem... Eu só queria fazer uma colocação aqui que a minha assessoria colocou, que ele disse que já está superado isso no voto, porque a CCE, lá na origem, ela já praticou da forma que nós já havíamos decidido lá atrás. Ah, então o cálculo já foi feito... Esse cálculo já foi feito abarcando toda essa consideração de igualar os dois primeiros leilões aos demais, tá? Então, não tem necessidade de fazer essa menção, tá? Oi? Então, só então, não sei o que vocês acham de incorporarmos essas duas solicitações aqui, tanto para as regulações, né? Porque aí envolve a SRT e a SRD, né? Em alguma medida a geração também de revisitar o tema de conexão e trazer para a diretoria para uma reflexão. Vou colocar aqui no dispositivo, Romeu, e só não vai ficar no despacho no dispositivo vai estar, tá? Eu vou colocar. E a fiscalização também desse caso concreto para ver, para apurar a responsabilidade da SEMIG e aplicar as ações para o governo. Era isso que eu ia dizer. Talvez, de forma direta, apurar a responsabilidade do agente de transição, né? Não, do agente causador, né? Tá, ok. É porque eu até diria que na análise que foi feita já está claro, já se apurou a responsabilidade do agente. É só abrir um processo para... Na verdade, é só a SFG pegar a nota TEC da SEM e confirmar lá. Ou a SFE, né? É sim, a fiscalização. É. Ok. É, não, a SFE, você tem razão, porque é uma obra de distribuição. Tem toda razão. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de desbaixo para conceder parcial provimento ao pedido de reconhecimento do excludente de responsabilidade formulado pela Companhia Energética Vale do São Simão, de modo a reduzir em 17.741 megóte-hora a insuficiência de entrega de energia da UTE Vale do São Simão no âmbito do contrato de energia de reserva para o ano de 2013 e determinar a CCE a reapuração dos valores referentes à penalidade por entrega de energia em montante inferior à energia contratada no valor então de 27.521,6 megóte-hora, não é isso? os termos do item 1 então a diferença que corresponde exatamente a esse 27 e que o lançamento na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a ser realizada em julho de 2014 nesse montante já comentado do débito remanescente do ressarcimento do agente responsável pela UTE Vale do São Simão débito esse no valor então de 27.521,6 megóte-hora e também decidiu a diretoria por encomendar as áreas de regulação no caso SRT SR e SRD que num prazo que o doutor Jurosa talvez combine com as áreas faça uma reflexão sobre o aperfeiçoamento que cabe nos regulamentos que disciplina essa questão de acesso do gerador e traga para a diretoria o resultado dessa reflexão então o doutor Jurosa vai colocar um prazo e definir qual dos duas áreas fica sob a coordenação de qual para ter uma e depois eu informo a diretoria e por último determinar a SFE que proceda uma fiscalização para apurar e aplicar as sanções cabíveis ao agente de distribuição que deu causa a esse atraso ou essa não entrega do montante contratado próximo item e aí Obrigado.